Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daiane Calmon e hoje eu vim falar sobre os benefícios do óleo essencial de hortelã-pimenta. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu convido você a deixar aquela curtida aqui embaixo e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Ah, e como muita gente sempre me pede, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e também nos comentários comentários com a sugestão de onde você pode comprar esse óleo essencial de maneira confiável e com um bom preço pela internet, combinado? O óleo essencial de hortelã-pimenta, também conhecido como peppermint, é um óleo essencial extraído das folhas da planta menta piperita, que é nativa da Europa, mas que hoje está presente em quase todo mundo. É um óleo essencial que possui grande quantidade de mentol e por isso ele tem essa característica de ser bem refrescante e estimulante, né? Além de também ter propriedades analgésicas, antissépticas, descongestionantes e expectorantes. Emocionalmente, o óleo essencial de hortelã-pimenta é excelente para elevar a nossa energia e o ânimo, aumentar a concentração e o foco e também proporcionar mais clareza mental. Ele também pode ser usado em situações onde a pessoa sente muita insegurança e sensação de inferioridade, além de ajudar no alívio do estresse, da ansiedade e do cansaço. Na pele, por ter propriedades antissépticas, ele é bem útil em casos de acne, ajuda a descongestionar a pele, reduz as manchinhas escuras e também atua em casos de celulite, sendo bem indicado para massagens estéticas. Além disso, ele também pode ajudar no crescimento dos fios quando utilizado através de massagens no couro cabeludo. Por ser um óleo com propriedades analgésicas, ele também é bem útil para ajudar a aliviar dores de cabeça e enxaquecas quando utilizado na região das têmporas. Ele também é um dos melhores óleos para problemas digestivos e pode ser usado em massagens suaves na região do abdômen, sempre em sentido horário. Outro uso interessante é para as dores musculares e articulares. O óleo essencial de hortelã-pimenta pode ser usado em massagens para aliviar as dores, principalmente das pernas e também para estimular a circulação sanguínea. Mas um dos usos mais conhecidos mesmo é a inalação em casos de congestão nasal. O óleo essencial de hortelã-pimenta é a melhor opção natural que a gente tem para aqueles momentos que a gente está resfriado, com uma crise de sinusite, o nariz muito congestionado, porque ele ajuda a abrir as vias respiratórias e faz a gente respirar melhor, né? Além de ajudar também na espectoração. Vale lembrar que para todos os usos tópicos que eu citei aqui no vídeo, tá? Ou seja, quando a gente usa na pele ou no couro cabeludo, o óleo essencial ele deve ser sempre diluído em óleo vegetal ou creme neutro. Nunca aplique o óleo essencial de hortelã-pimenta diretamente no rosto, produto porque isso vai sensibilizar a sua pele. Então se você for usar para dor de cabeça, por exemplo, você pode pingar duas gotinhas do óleo essencial em uma colher de café de óleo vegetal e massagear a região. No caso da inalação, se for para congestão nasal, você pode pingar uma gotinha na palma da mão e esfregar e inalar por alguns minutinhos fazendo esse formato de concha com as mãos. E uma informação muito importante, tá? É que o óleo essencial de hortelã-pimenta, assim como outros óleos, ele é contraindicado para uso em bebês e crianças de até dois anos. Isso porque o mentol e a mentona, que são os principais ativos presentes nesse óleo, podem apresentar alguns riscos para as crianças nessa idade, né? Já que o organismo ainda é pouco desenvolvido. O uso desse óleo também é contraindicado para pessoas com epilepsia e no caso dos hipertensos não é recomendado o uso prolongado. Aproveita para me contar aí nos comentários se você já conhecia o óleo essencial de hortelã-pimenta ou se você tem alguma dúvida sobre o uso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se curtiram não deixe de dar aquele like aí embaixo. Se inscreva também aqui no canal para não perder os próximos vídeos e me sigam aqui nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí